E aí migas, tô aqui hoje pra mais um vídeo de primeiras impressões, então já segura, mete o dedo desse like porque hoje a gente vai testar ele, o creme Curly Crush da Magic Beauty, bora! Menina, você viu que trava a língua? Tamo aqui hoje com o creme Curly Crush da Magic Beauty, não tinha escutado falar dessa marca Tem uma pesquisada, vi que é uma marca nova de cosméticos, que tem essa proposta de ter cosméticos de salão em casa, né? Cosméticos com efeito de salão em casa Vocês recomendaram muito pra eu testar esse creme, pra gente ver se vale a pena comprar ou não porque afinal, não é um creme tão baratinho assim Ele vem nessa embalagem aqui de 300ml, vem nessa embalagem belíssima, rosinha aqui E ele diz aqui que tem na formulação óleo de coca e manteiga de karité Creme de pentear e ativador de cachos Se eu não tô enganada, a máscara deles tem indicação pra qual tipo de cacho é O creme já não vem a indicação de qual tipo de cacho serve, né? Então, subterde que é pra todos os tipos de cabelo cacheado e crispo, né? Tem o selo aqui de Crouch Free, não é o selo da PETA, mas tem esse avisinho aqui, né? E ele já diz que é sem petrolato e sem parabeno Sem óleo mineral, sem etanolaminas A etanolaminas eu não conheci ainda, eu confesso Deve ser de etanol, talvez, talvez álcool, né? Não sei Vamos lá, dá um Google aí em etanolamina Ó, batendo o olho rapidamente aqui na formulação, ele é um creme liberado Não tem petrolato Não tô vendo, assim, de cara nenhum produto que seja silicone insolúvel em água Então eu acredito realmente ser um liberado Mas vou deixar aqui a formulação pra quem quiser conferir E ele promete para os nossos cabelos nutrição, definição e brilho, tá? Ele é um creme bem carregado no óleo mesmo Eu cheguei a usar ele algumas vezes Então esse aqui não é um Primeiras Impressões mesmo, não Eu já testei esse produto algumas vezes Porque, afinal, é um investimento, né? Nessa embalagem de 300ml Eu paguei a bagatela de 49 reais Mas, oi! Essa finalização vale o quê, Silvio? Barras de ouro, amiga? Vamos lá E é isso, é isso que eu poderia falar pra vocês Que ele tem vários óleos aqui também na composição, né? Tem um óleo de coco, tem manteiga de karité Liberado e vamos lá Eu gostei da embalagem de bump Achei bem fofa e, assim, eu acho prática essa embalagem O cheiro me lembra cosméticos de antigamente Eu não sei se vocês tiveram essa impressão Mas, tipo, creme de pentear bem antigamente Tinha esse cheirinho assim, sabe? Não sei explicar, mas quem é das antigas vai me entender Como tirar esse creme Então vamos lá com taxa de bumps para cada meche aqui de cabelo Se eu não me engano, eu coloco um dos dois bumps assim E ele é um creme que, realmente, se você passar Se eu passasse a quantidade que eu tô acostumada a passar Do creme mais levinho, por exemplo, da Scala O cabelo vai pesar Se seu tipo de cacho for parecido com o meu Pode ter certeza que vai pesar Então, assim, maneira, na mão Porque senão não vai dar certo Tô fazendo a fitagem com o meu cabelo úmido Que é como eu costumo fazer mesmo E aquela fitagem padrão, né, amor? Fitagem, assim, descomplicada Porque eu não tô nem afim de perder muito tempo fazendo finalização Inclusive, eu vou deixar o passo a passo aqui De como faz essa finalização descomplicada Sério, você tem que conferir Se você ainda não conferiu, vai mudar a sua vida Eu tenho certeza Eu uso aproximadamente dois bumps pra cada meche Às vezes eu coloco mais, tá? Às vezes nas pontinhas Mas no final de tudo, eu vou colocar mais Então, nem precisa se preocupar, meninas Eu venho com o terceiro bump, assim Um meio bump pra passar mais nas pontinhas Geralmente essa mecha aqui, vocês sabem que eu passo mais, né Passo mais creme, porque senão não adere tão bem, assim Porque o cabelo aqui é mais poroso Então ele precisa de mais creme O caixa é mais aberto, já não define tão bem Então aqui vai o dobro Vão quatro bumps, mais ou menos Aqui a indicação que a gente tem aqui na embalagem É de aplicar com o cabelo úmido Não encharcado Então é físico, tá na embalagem Ele tem proteção térmica, olha que bom E aí fala se você quiser usar o difusor Se não quiser, deixa secar naturalmente Agora eu vou aqui Fazer a minha fórmula de secagem 10 barra 10 Que deixa ele secar um pouquinho natural E depois vem com o difusor Terminando pra dar um voluminho Aguenta aí, eu sei que você tá curiosa Eu também tô, assim, curiosíssima pra ver a sua reação Com essa finalização de hoje Segura que eu já volto com o resultado Não sei se vocês estão preparadas, viu? Porque o negócio aqui, o babado está tenso Vamos lá, 3, 2, 1 e... Olha esse resultado, Brasil Eu falei pra vocês que esse creme é um creme que ele é mais carregado no óleo, né? Então o resultado do meu cabelo é assim Ele fica bem definido E você tem que pesar um pouco a mão Se você quiser que o cabelo fique mais volumoso Passa menos creme, tá? É, os de trás também estão bem definidinhos e tal Ele define o cabelo num todo mesmo Ah, eu esqueci de falar da consistência dele, né? Ele é um creme mais com consistência mais durinha Não chega a ser tão consistente que nem o da Soul Power Mas ele tem uma consistência mais durinha mesmo, ó Você pega e ele continua no lugar Agora é com você Me conta aí nos comentários Se você acha que valeu a pena ou não valeu o Curly Crush Se você já usou, aproveita e comenta também, tá? Se você gostou, qual é o seu tipo de cacho e é isso Um beijo, até o próximo e tchau!